Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando, o canal João Luiz Trabalha Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a criar um logotipo, uma logomarca para os canais de vocês. Se você tiver um canal aí, se você estiver criando um canal no YouTube e quiser criar uma logomarca lá para colocar, então eu vou ensinar aqui a vocês a criar, certo pessoal? É bem simples, bem fácil, é um passo a passo aqui e com certeza você vai tirar bom proveito desse vídeo. Eu sempre deixo, pessoal, na descrição dos meus vídeos as minhas recomendações para que você possa trabalhar com marketing afiliado, para que você possa trabalhar com canais de nicho no YouTube. É só clicar no primeiro link da descrição e lá você vai poder tirar suas próprias conclusões. Eu peço também a vocês, pessoal, que inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Não deixe de ativar o sininho, pelo amor de Deus, pessoal, certo? Porque só assim você vai receber notificações de quando eu colocar um vídeo novo para o canal. Afinal de contas, todo o conteúdo do meu canal é para ajudar você que quer ter resultados no marketing afiliado. Ok, pessoal? Então, o site que a gente vai utilizar para criar a logomarca, a logotipo, como você quiser, é o canva.com. Ok, pessoal? O canva é um site bastante conhecido e nesse site você pode fazer quase tudo. Eu gosto muito desse site. E aqui, pessoal, olha, você pode criar um design, você pode criar um post para o Instagram, você pode criar aqui os logotipos, que é o que a gente vai utilizar, redes sociais, stories no Instagram, já vem atualizado com o tema de carnaval. E é um site muito bom, que tem muitas opções gratuitas para você utilizar. Certo, pessoal? Então, a gente vai aqui, olha, em logotipos, você vai clicar. E aqui você vai clicar em branco, porque eu quero ensinar aqui, eu estou clicando em branco, eu quero ensinar um passo a passo aqui a vocês, certo? E aqui do lado esquerdo tem várias opções aqui de logomarca, certo? Logotipo. Você clicando aqui, se tiver a palavra grátis, é porque você não vai pagar nada ao utilizar esse formato de logomarca aqui, certo? Então, é só prestar atenção, se não tiver a palavra grátis, é porque você vai pagar. Ok, pessoal? O valor ali é muito baixo, que é um dólar, dois dólares, uma coisa assim. Só que, como tem várias opções gratuitas, você não tem a necessidade de pagar. Então, pessoal, eu vou procurar aqui por uma logomarca específica, certo? Então, você vem aqui em pesquisa e eu vou digitar aqui animais, certo? Eu vou digitar aqui animais, eu vou ver o que aparece aqui. Eu vou ver, vou pegar aqui, eu estou fazendo isso aqui, pessoal, na hora aqui, certo? Com vocês. Pronto. Eu vou clicar nessa logomarca aqui. É só vocês clicarem e ela já vai aparecer aqui do lado direito, certo? Para que você possa editar. Vamos supor, pessoal, que eu vou criar um canal que fala de gatos, que dá dica para gatos, certo? Então, essa logomarca aqui, olha, ela já tem um gatinho aqui, olha, certo? Como logomarca aqui, como ilustração. Então, eu vou usar essa logomarca, que eu gostei bastante dela, então eu vou utilizar ela. E para editar, você clica em cima dela. Eu quero eliminar essa partezinha que tem esse nomezinho aqui embaixo, olha. Você clica nele e vem aqui, nesse símbolo aqui de bichê. Você clica e você vai excluir elemento, que vai só excluir a parte que você quer, certo? Para escrever, é só clicar dentro do espaço que você quer. Eu vou botar aqui, eu vou escrever assim. Alimentos para gatos. Pronto. Vamos imaginar, pessoal, certo? Que eu vou criar um canal, onde esse canal fala de alimentação para gatos. Eu vou colocar aqui alimentos para gatos. Esse canal é um canal de nicho, vamos imaginar isso, certo? Então, eu vou falar de alimentação para gatos, certo? E aqui, pessoal, se você clicar dentro aqui, olha, nesse espaço, todo aqui da logomarca, você pode alterar aqui, vem nesse local aqui onde tem cor, e você pode alterar a cor. Vou colocar aqui a cor preta. Olha, está vendo? Você pode colocar a cor preta, vermelha, a cor que você quiser. E você vindo aqui em nova cor, você pode alterar, certo? A cor aqui puxando, olha, você pode alterar aqui a cor que você desejar, certo? Aí você pode colocar, pega nesse local aqui, você pode colocar uma cor mais forte, uma cor mais clara. Isso vai depender de você. Eu vou deixar aqui na cor preta mesmo, que eu gosto dessa tonalidade aqui. O preto realça muito bem com branco, com amarelo também, com a cor amarela também, mas eu vou deixar preto com branco. E essa logomarca vai ser para o meu canal, como eu falei para vocês, que fala de alimentação para gatos, certo, pessoal? Aqui, pessoal, nessa logomarca, você pode fazer outra coisa. Se você só quiser ela desse jeito, você já pode colocar no seu canal, não tem problema algum. Mas se você quiser dar um destaque maior, logomarca, o que você faz? Você pega uma imagem para colocar aqui. E para pegar a imagem, eu sempre aconselho você vir no pixelbay.com, pessoal, certo? Aqui, olha, eu já até tinha digitado aqui. Eu botei cães, mas eu vou colocar aqui gatos. Vou pegar uma imagem de gatos, certo? E aqui, olha, pessoal, essas imagens são totalmente grátis. Você pode pegar e utilizar onde você quiser, certo? É só escolher uma imagem. Olha que imagem bacana. Em alta resolução, pessoal, essas imagens aqui. Esse site também aqui é muito bom. Eu sempre utilizo ele. Olha essa imagem aqui desse gatinho, olha. Você clica nela. E aqui, olha, download grátis. Você escolhe qual o tamanho que você quer. Ele está no formato JPEG, as imagens, mas tem uns tamanhos aqui. 640 por 420, 425, 1280 por 851, 1920 por 1277. Tem o tamanho que você quiser. Eu, no caso da Logomark, não preciso de uma imagem muito grande. Então, eu vou escolher essa com o menor tamanho aqui, certo? E é só vir aqui, pessoal, em download, ok? Aí, eu já vou salvar aqui, olha. Como eu já tenho salvo essa imagem, então eu não vou salvar ela novamente. É só mostrar para vocês. É só clicar aqui em download, escolher o tamanho, clicar em download novamente, pessoal, certo? Porque você já vai baixar essa imagem. E você usa onde você quiser, a hora que quiser. Eu vou vir aqui onde a gente está criando aqui no Canva, a Logomark. E você vem aqui, olha, em uploads. E vem aqui, faça upload de uma imagem ou vídeo. Eu vou pegar a imagem aqui do gatinho, olha, que eu... Onde é que ela está? Pegar ela aqui e vou subir ela aqui para o canvas, certo? Aí, fica enchendo aqui. Quando encher totalmente essa parte aqui de upload, aí quer dizer que você já pode utilizar a imagem. Aí, para colocar essa imagem aqui, pessoal, certo? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou clicar e arrastar ela. Vou colocar aqui ela nesse espaço e vou puxar aqui para essa imagem ocupar aqui o espaço total, certo? Depois de colocar aqui, eu vou clicar aqui em posição e vou colocar para frente para ver o que acontece. E agora para trás. Pronto. Para trás. A imagem ficou atrás. Você pode ver que a imagem ficou atrás do nome que eu coloquei aqui, olha. Alimentos para gatos, certo? E aqui, se você quiser deixar a imagem mais transparente, você vem aqui em transparência. Aqui está 100%. Olha, você vai diminuindo, vai diminuindo. Para ficar... Ela vai ficar... A ideia vai ficar uma imagem de fundo mesmo, certo? Pronto, olha. Olha como ficou bacana. A imagem do gatinho lá atrás. E aqui fica o nome que você colocou. Alimentos para gatos, certo? E se você quiser fazer isso, você pode fazer. Você pode fazer com qualquer imagem. Certo, pessoal? Com qualquer imagem, você pode fazer isso aqui. Se você quisesse usar a logomarca sem precisar colocar essa imagem, você poderia também. Ficaria legal. Mas eu quis mostrar isso para vocês, para você ter uma opção a mais, é para você usar a sua criatividade e criar a imagem do jeito que você... A sua logomarca, a sua logotipo, do jeito que você quiser. Você pode colocar a imagem aí que você quiser. Você pode colocar ícones. Aqui, olha, em elementos. Você clicando aqui em elementos, olha. Tem vários ícones aqui que você pode colocar. Você pode... Olha, você pode colocar uns desenhozinhos aqui em destaques. Tem desenhos de plantas, tem ícones de animais, olha. Está aqui um gato também. Se você quisesse colocar aqui, olha. A imagem desse gato aqui também, você poderia colocar, olha. Certo? Porque eu já coloquei aquela imagem de fundo. Eu não vou colocar mais coisas aqui. Mas se você quisesse colocar a imagem desse gatinho aqui, você colocaria na sua logo também, olha. Certo? Você poderia colocar aqui, olha. Ficaria dois gatinhos, certo? Aqui, olha. Você poderia diminuir isso aqui. Colocar essa imagem aqui desse gatinho mais aqui, olha. Está vendo? Tem várias opções aqui, pessoal, certo? Para você criar a sua logo, a sua logo marca do jeito que você quiser. Você pode dar a sua cara para a sua logo marca, certo? E que essa logo marca, ela tem relação com o seu canal. Se o seu canal fala, por exemplo, de alimentação para gatos, é importante você fazer isso aqui, porque vai ter total relação. Quem vai assistir seus vídeos vai se sentir atraído pelo seu canal, porque vai ver que o seu canal tem relação, até a sua logo marca tem relação com o conteúdo que você está colocando. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso, certo? Que você tem que fazer. E depois disso, é só você baixar. Como é que se faz para baixar? Você vem aqui, olha, em baixar, certo? E aqui você pode baixar no formato PNG, certo? Mas se você clicar novamente, você pode escolher o formato JPEG. Eu sempre escolho o formato JPEG, certo? PNG é um formato que fica melhor, tem melhor qualidade, coisa e tal. Só que no formato JPEG, ele aceita com maior facilidade, certo? Ele tem maior aceitação. Então, por isso que eu escolho sempre JPEG. Depois de escolher, você vem aqui em baixar, certo? E aí, vai renderizar a imagem para você. E é só você baixar onde você quiser. É só clicar aqui em salvar, pronto. Certo, pessoal? É basicamente isso aqui que vocês têm que fazer. E o vídeo de hoje é esse, pessoal, certo? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado aí de alguma forma e que você possa criar sua logomarca aí para o seu canal, para o seu site, para o que você quiser, certo? Eu estou fazendo aqui direcionado para as pessoas que têm um canal no YouTube, mas você pode usar essa logomarca, esse logotipo aí, para o que você quiser, certo? Não tem um limite, não, certo? Você pode criar e usar onde você quiser. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho, que eu logo estarei fazendo outros vídeos para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.